Por tão pouco Olha, não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração? Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar Meu coração é o seu lugar Meu coração quer te abrigar Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo é você Lá fora Não existe amor Sincero como meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Os nossos ideais Paixão, teclura e mais É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está Com fogo pra te amar Queimando Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito E sente o meu calor 40 graus de amor Perfeito Perfeito É só você chegar Eu te abraçar Deita no meu peito Deita no meu peito E sente o meu calor 40 graus de amor Perfeito Amanhã Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure Não ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor Do que hoje É a vida Pode escrever Amanhã Eu vou me curar Com o meu dia Nascer Melhor Não Não chega perto Que eu enfraqueço Perco a razão É Tô inseguro Devendo a juros Pro coração Desaparece Me esquece Não volte atrás Eu não aguento Uma gota a mais E Só abusa Do meu coração Já é vantagem Viver solidão Porque me procura Pra me enlouquecer Se estou feliz Volta a me aparecer E Ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer nunca mais Desaparece Me esquece Não volte atrás Eu não aguento Uma gota a mais E Só abusa Do meu coração Já é vantagem Viver solidão Pra me enlouquecer Pra me enlouquecer Se estou feliz Volta a me aparecer E Ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer nunca mais Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus que escolhe Quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos Nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivos na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Nada vai nos separar A amizade é tudo É se dar sem esperar O quê? Nada troca nessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Na indecisão Nunca se desesperar Na indecisão Nunca se desesperar Pra estender a mão O maior valor não há É feito o irmão A alegria brilhou A alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôs Espalhando um sorriso no ar Eu te amo Não importa o mal que viveu Só que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Eu te amo Te amo Vou de cabo Vento que sopra Quero te ver Vontade sufoca Te vejo nas vitrines da cidade em outdoor Meu mundo de óculos Ainda trago a marca de batom Num rádio a canção de Marley Um gostinho da nossa paixão Te amo Te amo Te amo Uma cidade amanheceu Na América Em teus parques Para os sonhos de luar A felicidade é um bem Que você faz E se estamos juntos Tudo é bom demais Demais Tudo é bom demais E se estamos juntos Tudo é bom demais Tudo é bom demais Tudo é bom demais Na América do Sul Maravilha E se estamos juntos Se estamos juntos Se você faz De luar Tudo é bom demais Tentando se um milagre E se um milagre Eu te amo E se um milagre E se um milagre Tudo é bom demais Ha ha